Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, eu quero estrear um jogo aqui no YouTube e com a vossa ajuda eu quero que esse jogo cresça. Bem pessoal, o jogo vai se chamar Se Fosse, tá? Se Fosse, é como se a pessoa fosse desse país, tá? Se fosse desse país, se fosse dessa província. O jogo vai funcionar da seguinte forma. Bem pessoal, eu vou explicar primeiro porque que eu vou fazer esse jogo, né? É assim, Angola é um país com 18 províncias. E dessas 18 províncias, encontramos pessoas com características físicas diferentes de cada província, tá? Às vezes é bem notório, é bem visível, mas às vezes não é tão visível. Mas esse jogo vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão escolher algumas atrizes brasileiras que vocês queiram, do vosso gosto, tá? Então, vocês vão selecionar aí nos comentários o nome da atriz que vocês queiram, que eu mencione aqui no jogo. E eu vou pegar no nome da atriz, eu vou dizer se ela fosse angolana, de que província seria, tá? Então, pra isso eu vou precisar da vossa ajuda. Espero que o jogo dê certo. E se você não entendeu como é que é o jogo, ou talvez eu não expliquei da melhor forma, eu quero repetir. Vocês vão mencionar o nome de alguma atriz que vocês queiram. E eu vou fazer um vídeo dizendo se ela fosse angolana, de que província seria. Exemplo, se vocês escolherem Thaís Araújo. Eu vou dizer Thaís Araújo, se fosse angolana, seria da província X. Província, aqui significa... Província para os brasileiros e Estado, tá? Então, é só vocês escolherem o nome da atriz e eu vou fazer um próximo vídeo. E eu vou dizer se fosse angolana, de que província seria, tá? De acordo com a sua característica física, tá pessoal? Espero que tenham entendido o jogo. Espero que mencionem a atriz nos comentários. E beijo, vamos ver se esse jogo vai ter sucesso, tá? Tchau. Tchau.